E aí Caralho que ultrapassaram de Fórmula 1, hein, velho? Já andei várias vezes aqui, mas sozinho. Vai sair miojo pra todo lugar hoje aí. Aê! Ah, rapaziada, ó, estamos aqui, Track Squad. Mano, olha que é isso, velho, Sanderias. Pra quem já viu os últimos vídeos, já viu a roda que o carro levanta. E olha quem tá aqui, mano. Ah, ele tá com o... E lindão? E aí? Bom demais, tudo certo? Quer dizer que você vai colocar o Jackzinho pra pista? Vamos, vai sair miojo pra todo lugar hoje aí. É a primeira vez? No Track assim, é. Já andei várias vezes aqui, mas sozinho. Que da hora, velho. Ó, e você tá com um monstro ali, ó. Mano, já acha que eu sou besta? Já começou bem, já. Eu ando com o professor, filhão. Da hora, boa sorte, velho. Valeu, mano. Outro! Ferro! Foi aí... O que é isso? Não, não, não Não, não, não Fica com as imagens aí 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 Fica com as imagens aí